Bom dia! Hoje são 10 de outubro de 2017, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Este mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 33º vídeo, 33, com o título Teólogo Norman Geisler e Thomas Hoer. Estou fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois autores, Norman Geisler e Thomas Hoer. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Hoer é mestre em estudos bíblicos. Os dois são norte-americanos, são cristãos fundamentalistas, evangélicos. Cristãos fundamentalistas são aqueles que leem a Bíblia ao pé da letra. E quando começam a fazer abordagens sobre trechos bíblicos, Esses cristãos deturpam o real significado dos textos bíblicos. Estou mostrando isso aqui de forma clara, incontestável, Trazendo para o vídeo os trechos do livro, por exemplo, aqui, De Norman Geisler e Thomas Hoer. Não é isso? E vamos agora a mais uma deturpação bíblica, Que é clara nos livros de qualquer cristão fundamentalista, Evangélicos e protestantes. Muito bem, então vamos agora a mais um vídeo. Antes de entrar propriamente no assunto, Ouça o que dizia o doutor em teologia, Teólogo Rubem Alves, brasileiro, já falecido. Ouça aí o que ele diz sobre a crença religiosa, Sobre a crença em Deus. Ouça. O meu traço favorito, Nutt, Disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele diz que basta falar o nome de Deus Para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo, elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem, você ouviu de Rubem Alves, Com amparo no escritor, no filósofo Nietzsche, Que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, Essa pessoa tem sua inteligência paralisada. Isso aí é uma verdade. E vamos trazer mais uma prova Para confirmar essa afirmação de Nietzsche, Trazida pelo Rubem Alves. Vamos aqui ao quadro. Muito bem, vamos aqui a mais um exemplo De deturpação bíblica, Feita pelo Norman Geisler e Thomas Rowe. Norman Geisler e a deturpação bíblica. Na página 20 do livro de Norman Geisler, Ele escreve assim, Talvez o erro, Veja aqui, Talvez o erro mais comum dos críticos, Seja o de tirar um texto de seu próprio contexto. O erro de não observar que o significado é determinado pelo contexto, É talvez o principal pecado daqueles que encontram erros na Bíblia, Como os comentários de numerosas passagens bíblicas neste livro vão ilustrar. Isso aqui é mais uma piada do Norman Geisler. Ele está dizendo aqui, Que os críticos da Bíblia, Não é isso? Até mesmo teólogos sérios, O Norman Geisler está dizendo, Que os críticos da Bíblia, Eles cometem uma impropriedade, Eles cometem inverdades sobre a Bíblia, Por exemplo, Afirmando que a Bíblia está repleta de erros, Então, esses críticos dizem isso, Porque eles deturpam o texto bíblico, Segundo o Norman Geisler. É uma piada, não é uma piada? Para quem está acompanhando essa série sobre o Norman Geisler, O que ele mesmo mostra em seu livro, É uma deturpação bíblica. É o Norman Geisler, Que tira o texto bíblico de seu próprio contexto, Levando os leitores ao erro, E não os críticos sérios da Bíblia. Então, o Norman Geisler aqui, Diz que os críticos da Bíblia, Eles deturpam o texto bíblico, Eles tiram o texto de seu próprio contexto, não é? E como diz aquele adagio popular, Um texto fora de seu contexto, É puramente um pretexto, não é isso? Só que, quem faz isso aí, Ou seja, quem retira o texto da Bíblia, E o afasta de seu próprio contexto, Ou seja, quem deturpa a Bíblia, Na verdade, não são os críticos sérios da Bíblia, E sim, os cristãos fundamentalistas. Como exemplo aqui, O próprio Norman Geisler e Thomas Rowe. E o Norman Geisler diz aqui, O erro de não observar, Que o significado é determinado pelo contexto, É, talvez, o principal pecado, Daqueles que encontram erros na Bíblia. Ora, o próprio Norman Geisler, É que, Tira da Bíblia, Um texto, Completamente fora do seu contexto, Levando os leitores, Ao erro. E vou aqui dar mais um exemplo, Bem fácil. Veja aqui, Você acabou de ver que, Na página 20, O Norman Geisler diz aqui, Que os críticos da Bíblia, Eles deturpam o texto da Bíblia, Retirando esse texto aí, Do seu próprio contexto. Muito bem, Vamos agora para a página 192, Do livro. O Norman Geisler, Entre outras coisas, Diz assim, Veja como é o Norman Geisler, Que tira o texto bíblico, De seu próprio contexto. É ele, Norman Geisler, Que deturpa a Bíblia, E não, Os críticos sérios da Bíblia. Então, Na página 192, O Norman Geisler, Escreve assim, Diz ele, Todo praticante, Da poligamia, Na Bíblia, Incluindo, Davi e Salomão, Primeiro livro de crônicas, Capítulo 14, Versículo 3, Pagou um alto preço, Por seu pecado. Deus odeia a poligamia. Veja aí. Veja a brincadeira, Do Norman Geisler, Aqui em seu livro. Ele diz aqui, Na página 20, Que são os críticos da Bíblia, Que deturpam, Os textos bíblicos. Quando, Na verdade, São os cristãos fundamentalistas, Principalmente evangélicos e protestantes, Que sim, Deturpam a Bíblia. Que tiram um texto da Bíblia, Fora do seu contexto. E aqui está mais um exemplo. E aqui, Um exemplo incontestável, Dentre vários. O Norman Geisler diz aqui, Na página 192, Que todos os praticantes da poligamia na Bíblia, Incluindo até Davi e Salomão, Eles pagaram um alto preço, Por seu pecado, Que Deus odeia a poligamia. Isso aqui, gente, É uma deturpação bíblica, Fora de série. Isso aqui, É uma ofensa aos textos bíblicos. Isso aqui, Do Norman Geisler, É tirar um texto, De seu contexto. E aí temos o pretexto. Isso aqui, pois, É um pretexto, Do Norman Geisler. A Bíblia, De Gênesis, Ao Apocalipse, Ao contrário, Do que diz Norman Geisler, A Bíblia, Não condena, A poligamia, Naquela modalidade, Um homem, Com duas, Ou mais mulheres. Então, Se você pegar a Bíblia, De Gênesis, Ao Apocalipse, Você não encontrará, Um versículo sequer, Condenando, A poligamia. Porque, Na sociedade hebraica, Velho Testamento, Que não é velho para os judeus. E na sociedade judaica, Novo Testamento, Ali, A poligamia, Era a tendência. Todos ali, Praticavam poligamia. O homem, Na sociedade hebraica, E na sociedade judaica, O homem podia, Ter duas, Ou mais mulheres. E, Deus algum, Condena, A poligamia, Como diz aqui, O Norman Geisler. Percebeu, Como, Na verdade, O Norman Geisler, É que deturpa, A Bíblia. É que tira, O texto, Bíblico, De seu contexto. E não, Os críticos, Sérios, Da Bíblia. E aqui, Está a prova. Vou provar, Agora, Que o Norman Geisler aqui, Diz uma inverdade. Isso aqui, Gente, É uma mentira, Que não tem correspondência, Na Bíblia. Ao contrário. Muito bem, Ele diz aqui, Que todo praticante, De poligamia na Bíblia, Pagou um alto prazo, Um alto preço, Por seu pecado. Não é isso? Ora, E ele traz aqui, Como exemplo, Davi e Salomão. Pois eu vou mostrar agora, Que Davi e Salomão, Na própria Bíblia, Nunca foram punidos, Por terem praticado, Poligamia. Como diz aqui, O Norman Geisler. Davi, Na lenda bíblica, Ele foi, Punido, Ele foi punido, Não por praticar, Poligamia. E o Salomão também, Na lenda bíblica, Ele não foi punido, Por praticar, Poligamia. Como quer dizer aqui, O Norman Geisler. Levando, Leitores bobos, Ao erro. Muito bem, Então vamos provar, Primeiramente com Davi. Correto? E vamos à Bíblia. Veja como, O Norman Geisler, Ele deturpa, A Bíblia. Como ele, Tira o texto bíblico, De seu contexto. Veja bem, Em primeiro, Crônicas, Como o próprio Norman Geisler, Diz aqui, Em primeiro, Crônicas, Capítulo 14, Versículo 3, Está aqui, Escrito assim, Davi, O lendário, Rei Davi, Não é? Davi, Tomou ainda, Mais mulheres, Em Jerusalém, E gerou ainda, Mais filhos, E filhas. Isto é, O rei Davi, Praticava também, A poligamia. Ele pegava ali, Duas, Ou mais mulheres, Ao mesmo tempo. E isso, Não era condenado, Na Bíblia. O Deus, Hebreu, O Deus criado, Pelo povo hebreu, Jamais, Condenou, A poligamia, Na Bíblia. Muito bem, Então aqui, Em primeiro, Crônicas, Temos, Aí, A prova, De que o rei Davi, Praticava, A poligamia, Não é? Veja bem, O Norman Geisler, Diz, Que o rei Davi, Foi, Foi, Punido, É, Pagou um alto preço, Por seu pecado, Não é? Por ter praticado poligamia. E o Norman Geisler, Se refere a Bíblia, Não é? Deturpando-a. Então vamos agora provar, Que o rei Davi, Jamais foi punido, Por praticar poligamia, Como diz aqui, O Norman Geisler. Muito bem, Escrevia assim, Davi, Não foi punido, Por praticar poligamia. E a Bíblia, Aqui está, A Bíblia mostra, De forma clara, Que a poligamia, Não era, Um pecado, Não era condenada, Por Deus algum, No mundo bíblico. Muito bem, Então vamos aqui entender, Qual foi a punição, Para o rei Davi. E na verdade, Você vai ver aqui, Que o rei Davi, Nem punido foi. Muito bem, Então vamos aqui, Em primeiro crônicas, Veja bem, Aqui em primeiro crônicas, Capítulo 14, Não é? Aí é a prova, De que o rei Davi, Praticava poligamia. E aqui, Primeiro crônicas, Capítulo 21, Veja aí, Nos versículos, 1 e 14, São os mais importantes aqui. Você vai entender, Você vai entender agora, Pela própria Bíblia, Que o, O Deus hebreu, Na lenda bíblica, Ficou com raiva do rei Davi, Não pelo fato, De o rei Davi, Praticar poligamia, Como diz aqui, Como insinua aqui, O Norman Geisler. Mas, Porque o rei Davi, Levantou o censo, Em Israel. E Deus não queria isso. Daí, Deus ficou revoltado, Contra o rei Davi, E não por ele, Ter praticado poligamia. Correto? Vamos então, Ao primeiro crônicas, Capítulo 21, Versículos 1 e 14. Está escrito assim, Veja aí, O relato fantasioso bíblico. Então, Satanás, Então, Satanás, Se levantou, Contra Israel, E incitou a Davi, A levantar, O censo, De Israel. Correto? Então, Você vê aqui, Que, O rei Davi, Resolveu, Fazia aqui, O levantamento, Do censo, Em Israel. Correto? Ele era rei, Ele tinha, Esse poder, Não é? De levantar, O censo, Em Israel. Então, O deus hebreu, Não queria, Que o rei Davi, Levantasse, Esse censo. Só que o rei Davi, Fez isso. Como o rei Davi, Fez essa coisa aqui, Contrária, A vontade do deus hebreu, Na lenda bíblica, O deus hebreu, Aí, Resolveu, Punir Davi. Veja, Que o deus hebreu, Resolveu, Punir o Davi, Por levantar, O censo, Em Israel, E não por, Praticar, Poligamia, Como diz o Norman Geisler, Veja, O versículo 14, Então, Enviou o senhor, O deus hebreu, Não é? Então, Enviou o senhor, A peste, Veja aí, Enviou doença, A Israel, Peste, A Israel, E, Caíram de Israel, 70 mil homens, Ou seja, 70 mil pessoas, Na lenda bíblica, Aí, Morreram, Com a peste, Que caiu sobre Israel, E por que essa peste, Caiu sobre Israel, Por quê? Porque o rei Davi, Praticou poligamia, Como diz o Norman Geisler, Não, Porque o rei Davi, Fez o censo em Israel, Viu aí, Como é o próprio Norman Geisler, Que deturpa o texto bíblico, Que tira o texto bíblico, De seu contexto, Muito bem, Então veja, Em primeiro crônicas, Coloquei aqui, Em primeiro crônicas, Capítulo 21, Versículo 12, Está lá, O rei Davi, O lendário rei Davi, Escolhendo o castigo, Na lenda bíblica, O deus hebreu, Colocou diante de Davi, Três castigos, Aqui estão os castigos, Tudo isso, Gente, Em primeiro crônicas, Capítulo 21, Versículo 12, Então, Estes três castigos aqui, Deus colocou diante do rei Davi, Pelo fato de o rei Davi, Ter praticado poligamia, Como diz o Norman Geisler, Não, Pelo fato, De o rei Davi, Ter levantado o censo, Em Israel, Então, O rei Davi, Ficou aqui, Com esses três castigos, Para escolher apenas um, Então, Os castigos, Eram esses aqui, O primeiro, Três anos, De fome, Em Israel, O rei Davi, Era o rei em Israel, Não é? Então, Aqui, Ele poderia escolher, Um desses três castigos, Três anos, De fome, Em Israel, O primeiro castigo, Não é? O segundo castigo, A morte, Do próprio rei Davi, Pela espada, Diante de seus inimigos, Não é? E o terceiro castigo aqui, Três dias, De peste, Em Israel, Muito bem, Diante, Desses três castigos aqui, O rei Davi, Escolheu um, Qual foi o castigo, Que ele escolheu? Qual foi? Foi este aqui, O terceiro castigo, O segundo castigo, A morte do próprio rei Davi, Nas mãos, De seus inimigos, O rei Davi, E claro, Não era bobo, Não é? Ele não queria morrer, Só que, Quem praticou o erro aqui, Foi ele, Ele como rei, Decidiu levantar o censo, Em Israel, Somente o rei Davi, É que deveria sofrer aqui, A punição, Não era? E não o povo, O povo nada tinha a ver, Com as decisões do rei, Só que, O rei Davi, De forma esperta, Não escolheu a segunda opção, A sua própria morte, Diante de seus inimigos, E também não escolheu, Três anos de fome, Em Israel, O rei Davi, Escolheu, A terceira posição aqui, O terceiro castigo, Três dias, De peste, Em Israel, E aqui está, O versículo 14, Dizendo, Que o Deus hebreu, Enviou a peste, A Israel, E caíram de Israel, Setenta mil homens, Então você vê aqui, Que a Bíblia, A narrativa bíblica, Ela é ingênua, Ela é infantil, Não adianta, Tentar aqui, Deturpar, A Bíblia, Porque pessoas aparecerão, E defenderão aí, A verdade, Não é? É o que estou fazendo agora, Então você vê que na verdade, O Davi, Nunca foi punido, Por nada, Não foi punido, Por praticar a poligamia, Que era aceita, Ao contrário do que diz, O Norman Geisler, E também o rei Davi, Na verdade, Não foi punido, Pelo fato de ter levantado o censo, Ora, Por quê? Porque, Como ele era o rei, Como foi ele, Que determinou o censo, Em Israel, Somente ele, Rei Davi, É que deveria ser punido, E não o povo, Só que aqui, Mais uma vez, Como o censo de justiça, No mundo da Bíblia, Era uma injustiça, O censo de justiça, Era uma injustiça, Era ilógico, Não havia razão alguma, Então aqui, É o próprio povo, 70 mil homens, Que paga aqui, O povo pagando, Pela decisão, Pelo pecado, Do rei Davi, Mais uma loucura, Que está na Bíblia, Porque era comum, Isso na Bíblia, Em que pessoas inocentes, Na ignorância deles, Deveriam pagar, Pelos pecadores, E aqui está, Mais uma vez, O rei Davi, Cometendo o pecado, E quem vai sofrer, Aqui a punição, Não é o rei Davi, Porque ele era rei, Claro, Ele era rei, Quem vai sofrer, Aqui a punição, É, Os habitantes, Foram, Quem sofreu aqui a punição, Foram, Os habitantes, De Israel, Que, Ali, 70 mil pessoas, Morreram, Diante da peste, Endereçada por Deus, A Israel, Para punir, O rei Davi, Por ter, Levantado o censo, Em Israel, E não, Para punir, O rei Davi, Por ter praticado poligamia, Como diz o Norman Geisler, Porque a poligamia, No mundo da Bíblia, Era aceita, Não era pecado, E Deus, Algum, O Deus hebreu, Nunca, Condenou, A poligamia na Bíblia, Como diz aqui, O Norman Geisler, Não é isso? Portanto, Você vê de forma fácil, Que são os cristãos, Os fundamentalistas, Que deturpam a Bíblia, Que tiram o texto da Bíblia, De seu contexto, E não, Os críticos, Sérios da Bíblia, Inclusive, Teólogos sérios, Que dizem aqui, Que a Bíblia, Está repleta de lendas, Mitos, Alegorias, Fábulas, Contradições, Injustiças, Etc. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum, Condena, A poligamia, Deus algum, A prova, A monogamia, Deus algum, Se vinga, No povo, Para, Por causa, Da ação, De um rei, Por causa, Da ação, De um governo, Então, Deus algum existe, Tudo isso aqui, São fantasias, Bíblicas, Vamos agora, Ao exemplo, De Salomão, Outra mentira, Do Norman Geisler, Quando ele diz aqui, Que Salomão também, Pagou o seu preço, Por ter praticado, Poligamia, Já que o Deus hebreu, Condena a poligamia, Eis outra mentira, Vamos agora, Mostrar, Que Salomão, A exemplo, De Davi, Não foi punido, Também, Por praticar, Poligamia, Como quer dizer aí, O Norman Geisler, Vamos ao, Segundo quadro, Muito bem, Vamos agora, A Salomão, O Norman Geisler, Diz aqui, Na página 192, Que Salomão também, Foi punido por Deus, Por ter praticado, Poligamia, Isso aqui, Gente, Mentira, Deturpação, Bíblica, Tirar o texto, De seu contexto, Isso aqui, É mero pretexto, Do Norman Geisler, E a Bíblia, A Bíblia, Para provar, O que digo aqui, Muito bem, Em 1º Reis, Capítulo 11, Versículos 1, 2 e 35, Temos o que está aqui, O que é isso? Ora, Aqui em 1º Reis, Capítulo 11, Temos, A razão, A explicação, Por que, O Deus Hebreu, Resolveu punir, O rei Salomão, E resolveu punir, O rei Salomão, Não por ele, Ter praticado, Poligamia, Por ter várias esposas, E concubinas, Não, Deus aqui, Na lenda bíblica, Pune, O rei Salomão, Por ele, Ter se casado, Com mulheres, Estrangeiras, Que colocaram, Na cabeça de Salomão, Os deuses, Estrangeiros, Então, A punição aqui, Do Deus Hebreu, A raiva, Do Deus Hebreu, Contra, O rei Salomão, Não é, Pelo fato, De rei Salomão, Ter praticado, Poligamia, Como quer, Insinuar aqui, O Norman Geisler, E sim, Deus punhe, Salomão, Por, Adorar, Vários, Deuses, E o Deus Hebreu, Era um Deus Ciumento, Ele, Tinha uma doença terrível, O ciúme, Ele não aguentava, Ver, O povo Hebreu, Adorando, Deuses Estrangeiros, Correto? Então, Veja aqui, A própria Bíblia, É clara, Logo no início, Aqui, Do capítulo 11, De primeiro reis, Veja lá, A Bíblia, Veja lá, Logo no início, Está sim, A idolatria, De Salomão, O que é isso aqui? É o título, Trazido pela própria Bíblia, O título, Já diz tudo, Aquilo que você vai ler aqui, A raiva do Deus Hebreu, É contra a idolatria, É contra o rei Salomão, Adorar, Vários, Deuses, E não, Contra, A poligamia, Entendeu? Então, Vamos lá, Diz assim, A idolatria, De Salomão, Versículos 1, 2, E 35, Ora, Além da filha, De faraó, Amou Salomão, Muitas mulheres, Veja aqui, O adjetivo, Estrangeiras, Isso aqui é importante, Depois explico, Amou Salomão, Amou Salomão, Muitas mulheres, Muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonhas, Eteias, Veja, O que diz o versículo 2, Mulheres, Ou seja, Essas mulheres estrangeiras, Eram mulheres, De outros povos, Mulheres, Das nações, Veja aí, De que havia o Senhor, O Deus hebreu, Não é? Na lenda bíblica, De que havia o Senhor dito, Aos filhos de Israel, Veja aí, O que Deus, Diz, Na lenda bíblica, Aos filhos de Israel, Não caseis, Veja aí, Não caseis, Com elas, Com as mulheres, Estrangeiras, Não caseis, Com elas, Nem casem elas, As mulheres estrangeiras, Convosco, Pois vos, Perverteriam o coração, Para seguir-lhes, Os seus deuses, Veja aí, Então a raiva do Deus hebreu aqui, Foi porque o Salomão, Na lenda bíblica, Se casou, Com mulheres, Estrangeiras, Porque, Não deveria o povo hebreu, O homem hebreu, Se casar com mulheres, Estrangeiras, Eles poderiam se casar, Com várias mulheres, Poderiam praticar, Poligamia, Casando-se com várias mulheres, Com mulheres hebreias, Do povo hebreu, Mas não, Com mulheres estrangeiras, Então você vê aqui, De forma clara, Que o Norman Geisler, Deturpa a bíblia, Ele pega o texto bíblico, E tira de seu contexto, Ele faz isso, Como qualquer cristão fundamentalista, Não é? Como qualquer um faz, Eles é que deturpam a bíblia, É que tiram o texto, Do contexto, E não, Os críticos, Sérios da bíblia, Então você vê aqui, Que o Deus hebreu, Não está condenando, A poligamia, Ele está condenando aqui, É o homem hebreu, Se unir, Se casar, Com mulheres estrangeiras, Mulheres de outros povos, Mulheres de outras nações, E por que? Ora, Porque quando um homem hebreu, Vai se casar, Se unir, Com duas ou mais mulheres estrangeiras, Essas mulheres estrangeiras, Trarão para o homem hebreu, Os deuses delas, Porque os deuses, Das mulheres estrangeiras, São diferentes, Do deus hebreu, Porque cada povo, Cria seu Deus, A sua imagem, E semelhança, Entendeu? De acordo com sua cultura, Então as moabitas, Mulheres moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonhas, Eteias, Essas mulheres, Tinham seus deuses, Então quando o rei Salomão, Na lenda bíblica, Se casou com elas, Então elas passaram, Os seus deuses, Para o rei Salomão, E o rei Salomão, Passou a adorar, Vários deuses, Então, O rei Salomão, Praticou, A idolatria, E foi isso, Que o deus hebreu, Condenou, E não, O fato de Salomão, Ter praticado, Poligamia, Como quer insinuar, O Norman Geisler, E aqui diz, No versículo 35, Que na verdade, Nem o rei Salomão, Também, Foi punido, Por adorar, Vários deuses, Por que ele não foi punido? É aquela velha, Injustiça na bíblia, Não é? Quem foi punido, Na verdade, Foi o filho, De Salomão, O rei Roboão, Veja o que, Está escrito, Em, No versículo 35, Mas da mão de seu filho, Tomarei o reino, Da mão do filho de Salomão, A saber, As dez tribos, E tais darei a ti, Então você vê aqui, De forma clara, Que é mais um caso de injustiça, O rei Salomão, É que, Errou aqui, Na lenda bíblica, Ele praticou o pecado, Da idolatria, E não da poligamia, Porque a poligamia, Era permitida na bíblia, Ao contrário, Do que afirma aqui, O Norman Geisler, O Salomão aqui, Na lenda bíblica, Ele contrariou o deus hebreu, Porque passou a adorar, Deuses, Das mulheres, Com as quais, Ele estava casado, Então você vê aqui, Que não é a poligamia, Que é condenada aqui, Porque o homem hebreu, Podia, Em toda a bíblia, Podia, Se unir, A duas, Ou mais, Mulheres, Poligamia pura, Na bíblia, E em qualquer página, Da bíblia, Você vê a poligamia, E em nenhum, Versículo bíblico, A poligamia, É condenada, Como quer, Insinuar aqui, O Norman Geisler, Portanto aí, Mais um exemplo, De que, Cristãos fundamentalistas, Principalmente, Evangelicos, E protestantes, É que deturpam, O texto bíblico, Levando seus leitores, Infelizmente, Ao erro, Portanto aí, Vamos encerrar, O vídeo, Pois bem, Terminamos aí, O vídeo, Não é? Mais uma prova, De que, A bíblia, É um livro, Maravilhoso, Que conta, O passado, De um povo, Um povo aí, Atolado, Na ilusão, Religiosa, Portanto, Vamos aqui, Encerrar o vídeo, Com duas, Manifestações, Uma, Do, É, Kennedy Litaif, E a outra, Do, Teólogo, Fábio de Oliveira Lima, Que tem um canal aí, No Youtube, Não é? O canal, Com o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima, Então, Vou aqui, Encerrar meu vídeo, Trazendo, Dois comentários, Com comentários, Um, Do Fábio, E o outro, Do Kennedy Litaif, Com imagens, Das praias aqui, De Fortaleza, Não é? Portanto, Aí, Vamos lá, E muito, Obrigado. Eustáquio, Quando eu lembro, Que o Norman Geisler, E o Thomas Howe, Gastaram 40 anos, Para escreverem, Aquele livro, Vejo, Quanto tempo, Duas pessoas precisam gastar, Para conduzirem o povo, Na mentira, Já o aparecido, Gastou bem menos, Para escrever, O livro dele, Assim, Temos a diferença, De quem usa a malandragem, Norman Geisler, E Thomas Howe, E quem utiliza, A inteligência, Para questões, Racionais, Aparecido, Bebedouro, Norman Geisler, Kennedy Litaife, Norman Geisler, Teólogo fundamentalista cristão, É somente mais um espertalhão, Fazendo contorcionismo, Para dar verocidade, A crença dos fiéis religiosos, Pois no fundo, Ele sabe, Que essa ideia, É inverossímil, E fictícia, Ao fazer isso, Mantém escravos, Os analfabetos, De conhecimento, Induz a família religiosa, A propagar, Uma mentira, Travestida, De verdade, E infere, Poder, Inquestionável, Aos pastores, De sua igreja, Os interesses, Privados, Sobrepujam, O coletivo, Gerando, Ganância, Devoradora, De escrúpulos, E mazelas sociais, Em suma, O poder e o dinheiro, Estão visceralmente, Entrelaçados.